Nesses 50 anos, nós tivemos vários momentos muito interessantes. Até 2006, que foi o marco divisor da Universidade Pública Brasileira, mas também divisor da Universidade Federal de Sergipe. Até 2006, nós tínhamos 500 professores, tínhamos 10 mil alunos, tínhamos seis mestrados e um doutorado. Com o plano de reestruturação das universidades, com o REUNE, introduzido, em 2006, tivemos um crescimento enorme da universidade. Criamos todas as terminologias nas áreas das engenharias, nas áreas da saúde, nas humanidades, nas ciências sociais aplicadas. Começamos a sair de São Cristóvão e ir para o interior do estado de Sergipe, como é o caso de Itabaiana, de Laranjeiras, de Lagarto e de Glória. Passamos de 10 mil alunos neste meio para 30 mil alunos na graduação. Criamos o ensino à distância. Passamos de seis mestrados para 46 cursos de mestrado. Passamos de um curso de doutorado para 16 cursos de doutorado. Passamos a criar os mestrados profissionalizantes. Temos hoje quase 3 mil alunos fazendo mestrado e doutorado. Isto é significativo para o nosso estado. Somos responsáveis por 90% da geração do conhecimento gerado aqui em Sergipe e, certamente, deveremos crescer ainda mais. Saímos de 184 doutores para mais de 1.100 doutores. E tudo isso gerou um novo momento na Universidade Federal de Sergipe, que procura a cada dia a sua infraestrutura necessária para que esses doutores possam, de alguma forma, produzir o conhecimento. E, de preferência, olhando para a sociedade. De preferência, focando na sociedade aquelas questões que devem nortear as linhas de pesquisa. Aplicamos as cotas na Universidade Federal de Sergipe. Há, mais ou menos, oito anos atrás. Tínhamos que cumprir um papel social. Sabíamos que, em alguns cursos, os nossos alunos eram, fundamentalmente, alunos da escola privada. E tínhamos que, de alguma forma, intervir. Conseguimos fazer com que houvesse a possibilidade dos alunos das escolas públicas disputar com os alunos das escolas públicas e, das escolas privadas, disputar com as escolas privadas. E isso dava um certo norte de legitimidade, de maior coerência com essas questões. Os cursos, que eram, fundamentalmente, cursos de alunos das escolas privadas, passaram a ter 50% de alunos das escolas públicas. Enfrentamos essas questões. E assim foi o curso de Direito, o curso de Medicina. Tivemos já avaliados as respostas. Os alunos de Medicina, da primeira turma, tiveram quase a mesma MGP. Os alunos de Direito, eles se formam, são bachareis de Direito. Eles precisam passar na prova da UAB para serem advogados. E os nossos alunos de Direito, da última prova, passaram, em primeiro lugar, entre as 1.200 escolas de direitos avaliadas no nosso país, na prova da UAB. Os nossos alunos de Direito estão de parabéns, porque passaram, em primeiro lugar, nacional. E isto, nos 50 anos da nossa Universidade, da única Universidade Pública desse Estado, é um motivo de muito orgulho. Temos muito orgulho dos discentes que fazem Direito na UAB pelo feito alcançado. Mas é bom lembrar que 50% desses alunos são oriundos das escolas públicas. Significa que as cotas não prejudicou a qualidade do nosso curso, que as cotas permitiu e oportunizou que esses estudantes tivessem a oportunidade de entrar. E, com a oportunidade, fizeram a diferença na nossa Universidade. 50 anos da nossa Universidade Federal de Sergipe, 50 anos de dedicação dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos alunos, 50 anos formando recursos humanos para o nosso Estado. 50 anos produzindo conhecimento e transferindo conhecimento para a melhora de qualidade de vida da nossa gente. E este é o papel de uma Universidade Pública, de uma única Universidade Pública desse Estado. É essa a sua responsabilidade, essa é a sua missão. Legenda Adriana Zanotto